Olá! Olha só que saxofone lindo, maravilhoso, com 12M de 1951, que eu fiz uma revisão completa, com alguns procedimentos de restauração, que eu já vou falar. . . . Som incrível! O timbre desses saxofones da Kohn é incomparável, não é à toa que grandes saxofonistas como o Gary Mulligan utilizaram esses saxofones. É um instrumento que dispensa comentários no timbre, a sonoridade, a ressonância, o que você sente, ó, de ficar empolgado. É muito mais o que você sente enquanto toca do que as pessoas quando ouvem. Para nós, saxofonistas, isso é o que importa, o som, o timbre, a ressonância, a vibração, o que é envolvente quando se toca um instrumento musical. E isso ultrapassa barreiras, a questão da mecânica, da ergonomia, se é mais difícil de segurar. Claro que se o saxofone não estiver bem regulado, não estiver bem revisado, vedando direitinho, batendo com folgas, torto, esse é um problema muito grande, né? E a grande maioria dos instrumentistas tem essa dificuldade porque seus instrumentos mais antigos normalmente estão mal cuidados. Não por conta deles, os que têm os seus instrumentos, mas pela história que esses saxofones agregam. Esse aqui é de 1951, foi comprado nos Estados Unidos há muito tempo e parece que havia sido danificado, parece que sofreu uma queda. Então, aqui nessa parte, essa curva de baixo, essa travessa estava afundada no corpo e na curva. Ela tinha um amassado bem grande aqui. Também estava com problema nesta solda que envolve a curva com a parte de cima, que também estava bem amassada. Essa solda aqui, como a gente chama na eletrônica, estava como uma solda fria, ou seja, vários pontos sem contato. Não é que ele cause necessariamente um vazamento, porque o ar vai passar por aqui com mais pressão, vai fluir bem. O problema é que há uma perda de contato, uma perda de vibração, de transferência mecânica da vibração dessa parte inicial da curva com a superior. E aí compromete o instrumento por completo. Além dos vazamentos que tinha, mas com a troca de todas as sapatilhas, os ajustes, os calços, isso tudo se resolve. O problema estrutural é sempre mais grave, ou seja, folgas, chaves desalinhadas, se tem que refazer alguma solda. E no caso do barito, nessa parte aqui, é super importante. O ajuste do registro, a vedação das chaves. Depois, aqui, o sistema low pit, ele tem esse, na chave do mi, aquela lá embaixo, tá vendo? Essa aqui seria o ré, e essa lá embaixo é o mi. Quando você toca o ré e sobe o dedo do meio, o segundo dedo, ele toca o ré sustenido, sem precisar fazer aqui no minguinho. Mas isso é pra corrigir a afinação do fá, do fá pra baixo, que se não estiver aberto ali, ele fica com a afinação baixa. Observem o ré sustenido. Ele toca o ré sustenido com o dedo do meio, sem precisar fazer no minguinho. Mas não é só esse o recurso, é pra ajustar a afinação. A mesa, nesses saxofones, nas chaves da mão esquerda aqui, elas são realmente um pouco mais difíceis, porque o dó sustenido, ao invés de estar mais próximo aqui, tem que baixar muito o dedo e vir pra trás. O si fica muito baixo, o si bemol lá pra frente. E o só sustenido até que fica bem. O problema é que não dá pra, em alguns saxofones, como o nestre aqui, fazer a articulação entre o só sustenido e o dó sustenido grave, que ficaria muito pesado. Alguns cons permitem. Mas esse daqui, que o dó sustenido tá desse lado aqui da campana, e essa travessa articula em forma de alavanca, não dá. Ficaria muito pesado. Eu já fiz alguns, mas acaba tendo que tirar depois. Outra característica é a afinação dos agudos desse saxofone. Normalmente, tende a ser bem alta. Então, eu faço um ajuste no passo aqui da sapatilha, do ressonador, que ele fica mais pra dentro, pra baixar um pouquinho a afinação, e a abertura da chave pra compensar isso tudo. Aí, as oitavas afinam muito bem. É um problema que a maioria das pessoas tem com seus saxes antigos, e que não sabem como resolver. Não é só essa forma. Há várias e cada caso é um caso. Mas observe. Então, a fluência, a vazão, a projeção, o equilíbrio, ficou excelente. A meu ver, tá ótimo. O fá frontal também funcionando perfeitamente. É uma dificuldade, porque ele não tem regulagem. Só ajuste nos calços e no ângulo da chave que tem que ser mexido. Um instrumento que não dá vontade de parar de tocar. Um instrumento que não tem que ser mexido. É isso aí. Saxofone barítono com 12M de 1951. Agora, voltando à vida. Então, vamos lá. Obrigado.